Salve aí galera, tranquilos? Bom galera, hoje eu vou ensinar vocês a como editar vídeos no PowerDirector galera É bem simples galera, se você não viu ainda o vídeo que eu ensinei é como baixar o PowerDirector Pro Eu vou deixar o primeiro link na descrição aí, o link do vídeo Se você ainda não tem o Pro, vai lá embaixo, porque daí não tem marca d'água e adiciona funções novas, beleza? Então se você não viu o vídeo, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Vai lá Bom galera, quando vocês abrirem o seu PowerDirector, vai aparecer essa página aqui Vocês vão criar um novo projeto, eu vou criar aqui de novo Daí vai aparecer isso aqui né, que é os vídeos pra escolher Eu vou escolher um vídeo galera, deixa eu ver qual vídeo eu posso escolher Bom galera, eu acho que eu vou escolher esse vídeo mesmo, esse vídeo que eu gravei faz tempo, que é o do Nebula Esse aqui não interessa, tá em inglês Bom galera, aqui vai ter o vídeo, vocês podem ver que o vídeo tá rolando, eu tenho o vídeo, papo Bom galera, primeiro de tudo galera, se você quer adicionar uma música Vamos dizer que você quer adicionar uma música, você vai lá no início, deixa aqui no início Tem, é, tá vendo que tem essa, aqui ó galera, onde eu segurei ficou azul Vocês vão vir aqui Quero vir aqui galera, opa, desculpa, eu cliquei errado ali sem querer Tem o, ela é coisinha de música ali Vocês vão vir aqui no coisinha de música e vão escolher a música de onde você quer Por exemplo, eu quero vir aqui em download e quero adicionar uma música Aí você clica no mais, cliquei no mais e pronto galera, agora vai ter a música, por exemplo Ó Bom galera, como vocês podem perceber, já tá a música ali de fundo no vídeo Mas o problema é que normalmente Ah meu Deus do céu, eu saí do negócio Deixa eu só colocar tudo de volta ali Mas bom galera, pra você, é, deixar a música num volume aceitável, né Vocês vão fazer o que? É, galera, vocês vão fazer assim ó Vocês vão clicar em cima do negócio rojo, ó Vocês podem ver, eu cliquei Vai aparecer funções novas aqui no canto Você vai vir nesse lápis aqui, onde eu tô segurando Vem nesse lápis, vem e volume E aqui você pode ajustar o volume Ou você vem aqui e áudio, é, mixing Clica ali e aqui você pode ajustar, galera 95% do áudio Vai pra, vai pro vídeo e 5% pra música Pra vocês terem uma ideia de como fica, eu vou voltar aqui A música fica mais baixo e dá pra escutar o volume do vídeo, certo? Bom galera, outra função que tem Você vai tendo o efeito, aqui no FX Aqui você pode escolher vários efeitos Por exemplo, eu quero deixar preto e branco E ele vai ficar preto e branco, galera Olha, vocês podem ver aqui Fica preto e branco, beleza? É, outra, é, outra coisa galera Vocês clicar aqui no cima do coisa do vídeo Aqui, bem aqui ó Entendeu? Vocês cliquem aqui em cima Vem no lápis aqui no canto, onde fica azul E vai aparecer algumas funções pra você fazer Tem o volume do vídeo É, tem esse aqui que vira de lá ao contrário Tem a velocidade que eu speed Pra rodar, né? Por exemplo, pra me rodar o vídeo Dá pra duplicar E dá pra dar zoom, galera Beleza? São algumas funções que tem É, outra função que tem galera Clicando aqui ó Você consegue dividir o vídeo E criar meio que um Uma passagem, entende? É, eu criei a passagem aqui E aqui Aqui por exemplo Eu posso adicionar uma translação E tem várias translações Que você pode adicionar, certo? Como É, qualquer uma dessas Ô galera, uma coisa aí que me perguntaram É, foi o Um cara no canal, um amigo meu Perguntou como faz pra deixar aqueles botões de like No canto do vídeo É simples, galera Quando você estiver com o vídeo assim pronto Você vai clicar em cima do coisa verde aqui do vídeo E vai vir no lápis Não, não é assim não Desculpa Vocês vão ver que É, nesses coisas de Aqui onde ficou azul E se eu vir nessa carinha aqui Vindo nessa carinha aqui Vai ter alguns efeitos Dá pra você baixar outros Mas tipo, por exemplo Você clica aqui Clica no mais Vai vir aqui Vocês podem ver que vai aparecer O coisa do like aqui Apareceu o coisa do like, galera Por exemplo Eu venho aqui e eu posso colocar Onde quiser Deixar o tamanho que eu quero, certo? Então são algumas funcionalidades que tem Você pode adicionar É, colocar vídeo Tipo, ah Eu tenho um vídeo aqui Tipo, ah O vídeo acaba aqui Mas se eu vir aqui Eu posso adicionar outro vídeo Tipo, ah Vim aqui e adiciono outro vídeo Dele junta Dele dá pra mim adicionar uma translação Pra passagem de um vídeo pro outro O que eu posso fazer também Por exemplo Eu posso vir aqui e adicionar uma imagem Por exemplo, ah Eu quero adicionar qualquer imagem aqui Eu posso adicionar Entendeu? É um editor bem simples Bem da hora Eu gosto muito dele Então galera Se você não viu o vídeo Eu ensinando como baixar É esse vídeo aqui, ó Eu até peguei ele aqui Esse vídeo aqui Que eu fiz Eu fiz ensinando A como baixar Esse editor A versão Pro E vocês podem ver Que eu deixei uns botões Aqui no lado Então Pra você deixar esses botões Como eu disse Você vai precisar Clicar nesses dois aqui E vir na carinha E você adiciona, certo? Então galera É bem simples Editar o vídeo aí E muito útil Espero que vocês tenham gostado Galera Vamos pro dia O botão de like Se inscreve Se ainda não for inscrito Valeu por ter assistido O vídeo até aqui Galera É nóis Valeu Falou E foi E é nóis 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 E é nóis